A máfia casariana vem torturando, assassinando e canibalizando crianças numa escala horrorosa, que o mundo está prestes a descobrir, quando os tribunais militares começarem, algumas imagens e testemunhos muito perturbadores enviados pelo departamento de polícia de Nova York e pela CIA mostram o quanto a máfia casariana, realmente, é má, essas pessoas estão além da verdade e da reconciliação e não merecedoras, sequer, de uma morte rápida. Vamos começar com as estatísticas do FBI sobre crianças desaparecidas no Zewa, para que os céticos possam evitar que o completo mal desses atos obstruam suas mentes. Em 2015, 442.032 jovens desapareceram, desses, 42.032 não foram encontrados. Em comparação, no mesmo ano, no Japão, 17.971 crianças o equivalente a 44.927 no Zewa quando ajustadas pela diferença de população, desapareceram, onde, aproximadamente, 99% dessas crianças foram encontradas. As fotos abaixo, enviadas pela CIA, estão ligadas ao astro da CMN e herdeiro do FRB Vanderbilt, Anderson Cooper. E podem dar uma dica sobre o que aconteceu com pelo menos algumas dessas crianças. Ainda mais horripilante, é o vídeo ainda gravado abaixo, enviado à CIA, via correio pelo NYPD. Ele mostra uma menina cujo rosto foi supostamente arrancado por Hillary Clinton num ritual satânico. Estejam avisados. É impressionante e parei de assistir logo após a marca de dois minutos. Agora, começo a entender o olhar de puro horror na face de Jorge Soros quando, lhe fiz uma pergunta numa conferência de imprensa sobre as famílias que são proprietárias do Federal Reserve Board, FRB. Ele provavelmente tinha visto algumas dessas coisas em primeira mão. A acusação contra esses criminosos está programada para finalmente começar. Agora, que o apoio do governo militar do Zewa ao presidente Donald Trump garantiu a maioria na Suprema Corte com a confirmação do juiz, Brett Kavanaugh, segundo fontes do Pentágono, o procurador-geral Jeff Sessions, já se reuniu com o real promotor especial, o advogado norte-americano de João Riúbar, em Utah, para que as 57 mil acusações possam ser reveladas, explicam as fontes. Na Suprema Corte, a posse de Kavanaugh deve desencadear a desclassificação do FISA e outros documentos, bem como tribunais militares. Dizem as fontes que, além disso, acrescentam, o Senado aprovou por unanimidade uma resolução pedindo a desclassificação dos documentos do 11 de setembro, de modo que o cenário está pronto para a derrubada dos sionistas e do Estado Profundo. Outro aspecto para iniciar o processo contra esses criminosos, é a ação militar em andamento, dos EUA e Rússia, contra o Estado Pária de Israel, dizem as fontes. Em particular, uma guerra eletrônica russa que visa não apenas impor uma zona de exclusão aérea sobre Israel, mas também impedir que os ICBMs e outros mísseis sejam lançados, tornando uma opção sanção obsoleta e tornando o desarmamento a única opção viável, explicam fontes do Pentágono. Em outras palavras, Israel não pode mais usar chantagem nuclear para proteger os satanistas nos EUA. Além disso, fontes da P2 do Vaticano, confirmam que o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é um satanista e assassino em massa, que precisa ser preso ou morto o mais rápido possível. EUA e a Rússia, também, estão considerando impor um bloqueio naval e terrestre a Israel, para forçar aquele Estado a parar com suas atividades criminosas, continuam as fontes que, inclusive, enviaram a foto abaixo com a explicação de que, até a Casa Branca declarou o Outubro Vermelho. As fontes do Pentágono, também, disseram que, parece que a cabala escura pode ter perdido uma base submarina ou submersa e retaliado, enviando ricina para o secretário de defesa de Ensmats e ao chefe naval John Richardson. O que as fontes do Pentágono estavam se referindo, foi a destruição de uma residência de fuga de Clinton com sua comitiva, incluindo um barcar subterrâneo, construído para armazenar seu ouro, segundo fontes da CIA, na Indonésia. Essa destruição está nas notícias como o recente tsunami que atingiu a Indonésia, que mesmo os especialistas citados pelo Washington Post notam. Não foi um evento direto, disse Adam Switzer, investigador principal do Earth Observatory, em Singapura. Este terremoto foi além dos limites dos sistemas de alerta disponíveis. Aqui a explicação real, segundo a CIA, Clinton estava no controle do ouro que sai da mina de Grasberg e Freeport. A Clinton Foundation Clinton Global Initiative, com um escritório em Papua, foi o veículo para a lavagem do dinheiro obtido com a venda do ouro não declarado, um lote desse ouro era off-leger. Clinton fez negócios com uma certa facção de militares indonésios durante anos. Aqueles que controlam o acesso lá, os chineses confirmaram tudo isso e sabiam que o único jeito era inundá-lo. Um tsunami foi desencadeado pelos chineses. Um tsunami, cientificamente, impossível. Tudo foi cuidadosamente feito e, em seguida, culparam a tecnologia defeituosa e um ângulo de deslizamento de falhas estranho. Todavia, a razão desse ângulo de falha estranho, se você perguntar aos geólogos, é porque não foi natural. Sistemas de comunicação podem ser manipulados. É por isso que não conseguiu mostrar o terceiro tsunami. Esse sistema de alerta de tsunamis funcionou desde que o desenvolveram após o desastre de Natal de 2004. Existem lasers não visíveis que não têm cor no espectro visível. Isso vai além do DEU. Armas de energia dirigida, além de uma DEU, um laser não visível. Os militares chineses são inteligentes. Um laser indetectável. Pegaram a tecnologia DEU e a tornaram melhor. Este foi um golpe direto de uma arma laser não visível disparado de um satélite. Tirou do mapa a residência de fuga de Clinton, o séquito que vivia lá e o Bancar subterrâneo. Infelizmente, houve sérios danos colaterais. Fontes da CIA dizem que cerca de 500 milhões dólares americanos em dinheiro, não 270 milhões dólares americanos, como foi divulgado na semana passada, foram apreendidos pelas forças especiais na operação contra o esconderijo de Clinton. Antes de sua destruição, uma captura de tela do Google Earth do complexo destruído está abaixo. O dinheiro foi dividido entre um certo grupo de altos funcionários do governo indonésio, sendo um deles o vice-presidente Jusuf Kala, e o círculo interno de Trump, incluindo um militares, dizem as fontes. Então, agora sabemos por que a ricina foi enviada para os generais. Também nos foi permitido dar aos nossos leitores mais informações sobre uma de nossas fontes da CIA, encarregada dos serviços clandestinos da agência em Jacarta, trabalhando na Embaixada do Zewa, de 1965 a 1985. Quando estava lá, ele me disse que havia apenas 20 cidadãos americanos permanentemente vivendo em Jacarta. Todos trabalhavam na Embaixada sob cobertura diplomática. Ele me disse, e esta é uma citação, nossa equipe tirou o Bung Karno, presidente Sul Karno para fora e instalamos Soiarto no poder. Sim, sua equipe, bem como a sede de Lanli e outras agências do Alfabeto estiveram envolvidas na assistência de Soiarto no assassinato de até um milhão de chineses indonésios, que foram rotulados como PKI, Partai Comunis e Indonésia. Esta foi uma derrubada bem planejada de toda, assim chamada, oposição a Soiarto, que, também, foi planejado com o governo australiano, que estava fortemente envolvido nessa tentativa de genocídio. Foi nessa época que Soiarto entregou o controle de Freeport à agência. Há muito mais para isso. Todavia, isso é o suficiente? Por enquanto, perguntei ao cowboy por que ele fez isso e sua resposta foi, era o meu trabalho, eu trabalhei para o governo do Zewa. Você não me perguntou naquela época, se tivesse feito isso e isso, você sumiu. Ele disse que pessoalmente estava envolvido no envio de dois navios cargueiros, carregados de arroz para Calimantã, pois eles não tinham comida e os Dayaks e Malays estavam morrendo de fome durante a crise. Assim, que todos os embarques de arroz de Jacarta foi paralisado. Ele fez isso com pessoal privado. E, acrescentou mais. Sim, ele estava próximo do cartel de Bushpay. No passado, ele fazia parte da velha guarda. Agora, não sobraram muitos. Numa nota final, nossa fonte que está conectada às bases secretas da Antártida, ele é um parente do almirante Richard Bar famoso na exploração da Antártica, voltou a nós, para insistir que algo realmente estranho estava acontecendo lá. Dizendo que a citação abaixo da última semana foi verdadeira. Está se abrido um buraco de minhoca na Antártida. Sim, uma abertura para outras dimensões lá embaixo. Devido às mudanças magnéticas extremamente altas acontecendo em e nas proximidades da Antártida que, literalmente, está rasgando um novo tecido no campo dimensional. Esta é a razão pela qual todos esses líderes de governo foram à tela. É por isso que eles isolaram a Antártica para o público e assim por diante. O público recebe apenas 5% da história. E agora, temos o outro lado. Essa fonte observou que até mesmo publicações conceituadas como a científica e americana informavam, há algo misterioso vindo do solo congelado na Antártida e que poderia quebrar os conceitos da física como a conhecemos. Vamos tentar novamente visitar a Antártica neste verão do hemisfério sul e reportar diretamente de lá, para nossos leitores o que realmente está acontecendo. Se, realmente, existe uma anomalia como um buraco de minhoca se abrir do lá, toda a população do planeta deve ser informada e mostrada as provas, não apenas para alguns líderes. Vina Chenzo Mazara, cavaleiro teutônico e um dos principais membros da loja maçônica P2, do Vaticano, diz que estão sendo feitos preparativos para a humanidade começar a construir uma frota naves-mães e se expandir para o universo. Como sempre, minha reação a esse tipo de coisa é ver para crer. Por enquanto, a sociedade Dragão Branco está trabalhando para obter financiamento multimilionário para uma campanha massiva com os pés na terra, para acabar com a pobreza e deter a destruição ambiental.